Música Beleza, então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série The Digimon Survive, para o episódio de número 39 E bem, vamos lá Provavelmente outro efeito do tempo que passou desde que a Miyuki viveu aqui Mesmo tendo voltado, ainda sinto que não entendo nadinha do que está acontecendo Música 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 Então, é bem provável mesmo Que esse capítulo inteiro Vá ser Cantina, corredor, sala de aula Batalha Ainda temos batalha Se eu vim pra sala de aula Pera, deixa eu ver se não tem nada Não Beleza Cara Televisão, será que tá falando alguma coisa? Ah, tá desligada Aqui Aqui também não tem nada Bem Vamos lá então, corredor Eu devia tentar conversar com os outros campistas Garoto alto e só Vocês ouviram? O pessoal que foi acampar desapareceu Sério? O que aconteceu? Não sei detalhes ainda Um professor tem procurado eles por toda parte E falaram pra gente ficar aqui esperando por enquanto Caramba, é pior do que eu esperava Tá, como eles estão falando de vocês e seus amigos, né? É, acho que sim Os professores e alunos daqui ainda não tem ideia do que aconteceu Cantina Eu devia tentar conversar com os outros campistas Ok Os professores? Todos eles saíram Talvez estejam procurando os campistas que não voltaram Tinha um monte deles Um monte deles? Ou eles foram pegos no deslizamento de terra Ou ficaram lá pra ver Muita gente ainda não apareceu na escola Algumas pessoas saíram da escola Perveram o deslizamento de terra, aparentemente Os professores devem estar pirando com isso Um... Ou... Ah... Aqui... Mewiki, você está fazendo alguma coisa? Ah... 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 Eu me senti a TV de repente, então eu me sorpreendi Oh... Não sei se vocês estão colocando seu computador Eu acho que tem uma coisa de notícias Mas eu acho que tem um problema Você pode fazer sobre isso E... O que... Eu me senti... Eu vi quando eu vi uma grande da cidade Sempre eu vi uma coisa da cidade É muito bonito E... Controles e TVs coloridas são coisas que não valorizamos mais hoje em dia. Parece que muita coisa mudou desde quando a Milky Way viveu aqui. Embora minha experiência seja oposta. Eu não sabia que era possível, mas... Sei que a Miyuki não está mentindo. Alguma das coisas que o professor contou. A foto que encontramos no outro mundo e aquele incidente. Que a senhora disse que aconteceu há 50 anos. Sinto que está tudo ligado. Será que o Haru e a Miyuki foram engolidos pelo outro mundo há 50 anos? Taku-ma, o que? O que? Mostra a foto. Ah, isso é péssimo. Agora alguém pode me reconhecer como um dos desaparecidos. Se descobrirem que eu voltei. Mas os outros não, com certeza vão perguntar deles. Mas como posso explicar o que aconteceu? O que aconteceu?! O que aconteceu?! O que você quer ver com o Bion? Sim... O que você quer ver com o Bion? Esse é o lugar... O que você quer ver com o Bion? O que você quer ver com o Tachuma? Você não conhece o Tachuma, não é? Não tem. Ele não tem. Ah, o que eles falaram, né? No fim do vídeo antepassado e no começo do vídeo passado Os mundos finalmente se conectaram Um deslizamento no santuário, um acidente no teleférico e uma fábrica desmoronando O que tudo isso significa? O que a Miyuki acabou de perceber? É tudo coincidência ou será que ela sabe de tudo desde o começo? Não é coincidência? Não é coincidência? Não é coincidência? Não é coincidência? Mas eu sei que você conhece o que você conhece É preciso explicar isso Por isso, Takuma, vamos para ir para o outro lugar? Entendi Eu sei que... Eu acho que você pode falar de outros lugares Eu acho que você pode ouvir o que você pode ouvir. Hum... Você não pode ir ou ir ou ir ou ir ou ir. Isso é um problema. Se tiver alguma coisa que acontece no mundo aqui... Como se trata, algo que acontece no mundo em este mundo. O que? Você disse que estava falando sobre o caso da televisão. Isso é... Lembre-se, Takuma. O que aconteceu com a Arukenimon e o Pidmon? Quer dizer, os dois mundos estão sendo um dos juntos. eles tinham outra coisa em comum mesmo o que mais conecta os lugares além da localização ao que qual nos dois mundos Sim... Eu estava em um lugar onde está. Quando algo que aconteceu, eu estava sempre desfilei de uma área de uma área. Então, o que é que o mundo está acontecendo no mundo do mundo? E... O que é que o mundo está acontecendo? É isso? Talvez... Isso é louco! Eu já estava em um lugar para o carro. Eu não sei se todo mundo ainda está aqui. Se você tem alguma coisa que você tenha aqui, se você tem alguma coisa... A gente sabe isso é só para mim e Takuma. A gente não tem que parar de nos. É? Isso é... Ah, a gente nunca tentou voltar, né? Ah, então... Ah! 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 Ah passa o tempo tá mas como a passa tá mas qual é a como passa passa mais rápido passa mais devagar Pensando bem Arquidimon e Pyrmon disseram que as oferendas eram para o mestre Mas como é que o mestre estava a roubar a Mewki? 50 anos atrás, quando eu me encontrei no mundo lá Outro tipo de filhos me encontrei Por isso eu também pensei que era o mesmo Mas era diferente E... A Mewki? Hã? A Mewki? Isto é o que eu quero dizer? Mewki? Eu... 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 Então ele tem um desejo de vingança antigo? Que loucura! Grindon! Mas o que vamos fazer? Não sei o que está acontecendo, mas é forte o bastante para acabar com os dois mundos. Para ser sincero, eu estou com medo. Não faço ideia do que posso fazer para impedir isso. Mas a Miyuki quer voltar. Ela quer salvar o irmão. E não é que eu queira abandonar os outros. Também quero salvar eles. Mas não sei como. Não tenho esse tipo de força. Sou só uma criança. Não tenho superpoderes. Como vou salvar o mundo? Como mas será que consigo dar as costas para a Miyuki? O que devo fazer? Ahn... Sinceramente, fico pensando que eu estou com medo. Não vou abandoná-los. Sou fraco. Não vou abandoná-los. Eu não sou. Não vou abandoná-los. Taku Ma... Então... Mas... Eu não sei. 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 A Miyuki tem razão, pude superar todos os desafios que envelhei até agora com o Agumon do meu lado. Por que esse seria diferente? Não deveria ser, eu sei que não, mas... Não sei, parece que voltar para este mundo me transformou num covarde. Eu só não sei o que devo fazer. O que está aqui? Takuma? O que? Oh, é que é Takuma. Você estava sem. Professor? Bem, se você voltou, me informou. Eu estou procurando um pouco. Se você não sabe, não é verdade, não é verdade, não é verdade, não é verdade. É uma situação estranha. S... Desculpe. Takuma deve estar junto com Minoru. O que você fez com ele? Mas... A... 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 Na verdade, eu... Todos. Eu me vim desvizando o caminho para a terra. Eu me mostrei que eu estava a me enviar. Né? Sim... A... 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 Eu estava com você... E você estava com você... E não gostava de ter feito... Se você estava com você, eu estava com você. A... 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 Tchau Ah, não, é claro que eu acho que a palavra é uma razão de um monstro urso. Eu acho que a gente me derrubou um pouco de medo. A palavra de um monstro urso é um monstro urso. Não, não é? Um monstro urso? Não, um monstro urso é um monstro urso. O que só deixa uma outra possibilidade? Kakuma-san, não é? Kakuma-san... Eu... Eu... O que eu estou pensando... Não, não... Eu vou decidir o que é mais rápido. Quem é que os Minoru, os Falkomons, estão aqui. Não, não é? Mas... Eu não sei que nós... Devemos ver a outra pessoa. Não, não sei. Não, não sei. E sim. Não, não sei. 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 Primeiro temos que voltar para onde deixamos o Agumon. Mas era um urso. O Filmon era um palhaço. Eu não sei. Eu estou aqui. Eu não sei. Eu estou indo para o segundo tempo. É uma coisa tão triste. Eu sou a dizer depois. Vamos lá... Eu preciso ir logo ao escritório. O que? O que. O que? O que? O que? O que? Próximo! O que? Takuma! Você também está com medo! Ei... então... eu não fui... Takuma! Miyuki! Espera! O que? O que? Não é um vestido? garota moleca agora que eu vi bum, o que é que você está fazendo? Wow, é uma garota nessa aqui! Broth... Takuma, ok? Fui... Estou muito preocupada e morreu meu dedo. Mas eu estou ok! Ei, vocês estão ficando em casa! Takuma, vamos Melinda! Eu não sei. Eu sei, mas... Você está caindo? Você está tudo bem? Se você está caindo, você está tudo bem. Uuua! Especialmente? Você está aqui! Uuua! Yuki, Agumon, vamos lá! Que... Aqui é? Eu... Irmão... É? O que? Isso era tão difícil? Os locais são destruídos e muito bem. Eles estão se perguntando. Não se torne em frente. Não se torne! Porque, gente... Será que muito... É isso que acontece? Naquele momento... Eu te acusassei. O que é? O que é que você diz? O que é que você tem o que eu? O que é que é? O que é que é? Se você for trás, se desculpe. O que é que é que você está fazendo? Isso é nao. Oh, esse som! E até pode ficar com essa luta! É um adversário! WarG jejemon! WarG jejemon! Você tá fodeu! Droga! É exatamente o que eu esperava. Que não tivesse acontecido. Esperava que não tivesse acontecido... Ah, legal! É que o rumo veio ao mundo esse ano! Oh... Ah... Ah... É um mal... O JINJA está completamente deslizando... Então... O JINJA também... O JINJA... O JINJA... O JINJA... Mas não posso me distrair... Agora... Agora precisamos dar um jeito de lidar com o Pyrmon... Os JINJA e os senhores da CIDA! É危u, então desligue! G- 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 Desligue! Todos desligue! G- 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 Ah não, o Pyrmon vai atacar a Miyuki Peça ajuda pra Gumon Proteja ela Diga pra ela correr Pô, proteja ela Se não fizer algo a Miyuki já era Só tem uma coisa a fazer Isso não dá bom, ele ficou mesmo bravo Ela acha mesmo que pode conversar o Pyrmon? Ela não tem a mínima chance Não tem a mínima chance Não adianta, ele só vai piorar as coisas Tem o segredeiro Pyrmon agora Não vejo como evitar uma luta agora Vou guardar minhas dúvidas pra depois Ok Será que é hora? Uau, é isso! Isso é verdade? É uma foto de uma foto? Não, isso é verdade Não é isso? É muito real Isso é verdade Sim, um foto Vou pegar um foto Vamos lá 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 Puta merda O algum vai ter que solar Malandro Malandro Nossa senhora Mano Fodeu 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 bonito Como que eu vou ganhar isso aqui É os status dele Continuam alto por merda Nossa tio É clã É acho que a gente vai de GG aqui viu Não sei não Deus Nossa Bem Eu vou É eu vou parar o vídeo por aqui galera Eita Vou tá parando o vídeo por aqui Se você gostou do vídeo Deixa aquele gostei Aquele favorito Pra te dar na divulgação Comente embaixo O que você achou do vídeo Se você gostou Se você não gostou O que você não gostou Pra poder estar aí Mirando para os próximos E se inscreva no canal Pra dar aquela força pra mim E estar recebendo as atualizações Da sua timeline no YouTube Lembrando que na descrição do vídeo Temos o Twitter e o Discord do canal Então dá aquela falada lá Mas é isso então galera Valeu Falou Fui Fui Tchau 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 Tchau